Maravilhosas, beijos, desame, é nóis. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, comprinhas mesmo, de produtinhos que eu uso, tá? Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, deixa aí abaixo as dúvidas de vocês. Se quiserem que eu faça resenha de algum produtinho, deixa aí também que eu faça. Se tiverem alguma dúvida referente a algum produto, ou depois eu darei minhas considerações finais. Porque eu sei que quando a pessoa vem em um vídeo de compinha, quer ver logo o produto. Então, eu comprei, deixa eu começar logo por aqui, ó. Esse daqui vocês já estão careca de saber que eu uso. É o leite de colônia verdinho, só uso esse. Já usei os outros uma vez só pra nunca mais, por quê? Porque esse daqui é o que realmente, esse daqui, ele... Depois eu irei fazer resenha em todos esses produtos. Eu vim mais só e mostrar, tá? Mas já tem resenha deles aí na playlist de produtinho, pele penteada. Mas basicamente esse aqui, ele é uma loção adstringente. E eu uso esse aqui há muitos anos, no mínimo há 20 anos. Ok? Maravilhoso. Diquinha, sempre nasce de usar, dá uma agitadinha que ele fica um pozinho lá embaixo. Ele custou 13, foi 13? Se não foi 13, foi 15 ou 16 reais. É meio carinho, porque esse meu aqui é do grande. É o de 200ml, tá? Mas esse aqui é ótimo. Eu uso esse aqui pra tudo. Tirar mancha, tonificar a pele, limpar. Luz, todo dia eu passo aqui no meu rosto. Comprei esse produtinho aqui, ó. Eu queria muito testar esse produto, tá? Comprei esse produtinho aqui, ó. É o Ureskin do Laboratório Genom. Genom. Mas eu tô cego. Genom é alguma coisa. Aqui tá dizendo que ele é 10% ureia. E vocês sabem que ureia pra pele é maravilhoso, luxo. Tá? Aí tá dizendo aqui hidratação intensa de longa duração para uso diário. Pele seca e áspera e polergênico. Ele vem 240ml, custou 80, eu acho que foi 89. Não foi 90 não, foi 80 e alguma coisa, tá? Ele é carinho. Não é um produto barato, mas vem muito produto, 240. E sempre antes de eu ver alguma resenha, de eu comprar algum produto que eu queira usar, ele vem assim, ó. Ele vem lacradinho. Não vem com plástico, mas ele vem lacradinho, tá? Nessa caixinha. Comprei agora mesmo. Aí ele é assim. Tem do pequenininho também. Tem o de 60 gramas. Só que o de 60 gramas custa quase 50 reais. E é 60 gramas, por favor. E esse daqui é 240ml e menos de 90. Então eu comprei logo do grande. Comprei pra testar, tá? Depois eu vou usar e venho falando a resenha pra vocês. É linda, né? Embalagem, uma brilhosa. Tá dizendo a mesma coisa ali. Eu queria muito experimentar esse produto mesmo. Por quê? Porque as minhas mãos são extremamente secas, ressecadas e ásperas. Não eram. Foi depois que eu... Depois que eu trabalhei com química, que eu trabalhava, quem não sabe... Eu era cabeleireira e colorista, ainda sou, mas não exerço mais a profissão. Por quê? Porque você ganhava muito dinheiro. Antigamente ganhava muito dinheiro, mas você ia morrer. E não iria utilizar nada, tá? Mexeu com muita química. Então devido a mexer com muita química, minhas mãos ficaram muito ressecadas, ásperas, terríveis. E eu já usei o CeraVie. É luxo? É luxo. Muito bom. Só que aí eu sempre procuro um produto melhor, claro. E eu ouvi resenhas glamurosas a respeito desse daqui. Porque o CeraVie não tem ureia. Uma vez eu experimentei um produtinho da minha avó que tinha ureia. Eu achei maravilhoso. Só que aí o tempo vai passando e a pessoa esquece. Só que eu não comprei o que a minha avó usava. Eu comprei esse aqui porque eu ouvi muito dermato indicando esse aqui. E não ouvi só os dermato. Porque às vezes eles são pagos pra fazer aquilo ali. Eu ouvi várias, várias resenhas desse produto, indicações. E eu vi que a receita eram as resenhas, eram maravilhosas. E resolvi comprar pra testar. Vou usar e venho falando pra vocês, ok? É quase o preço do CeraVie, né? O CeraVie quando tá na promoção é isso mesmo. Já vi o máximo de promoção que eu já vi dele, o potão. Foi por 60 reais a melhor promoção que eu já vi dele. Então é quase a mesma coisa em termos de preço, não de quantidade. CeraVie veio uma quantidade maior, o potão de quase 90 reais, ok? Então eu comprei pra testar. Se vocês já experimentaram esse produto, por favor. Deixo aí abaixo as considerações de vocês. Foi o que vocês acharam, se realmente ele é bom ou se eu joguei o dinheiro na lata do lixo. Então tá aí o segundo produto. Vem nessa caixa imensa. Olha, a caixa é maior que ele. Perturbador. E comprei também... Comprei outras coisinhas mesmo, aleatórias. Eu não uso isso aqui na axila, é muito difícil. Eu só uso isso aqui na axila quando, digamos... Aliás, qualquer coisa na minha axila eu só uso quando eu vou para o sol. Se eu vou pro sol, aí eu uso isso aqui por quê? Porque literalmente eu sou podre em vida. Se eu for pro sol. Agora em casa, minha axila não tem cheiro algum, eu só uso limão mesmo. Pela manhã eu tomo limão e passo o sabugo do limão nas caras das palhaças. Mas quando eu vou sair, eu uso isso aqui. Pouquinho. E só quando eu vou sair, assim... Digamos, vou passar o dia fora mesmo. Vou para o sol, vou andar muito. Aí eu uso isso aqui. Entendeu? Mas do contrário, não. Eu uso o talco. Esse aqui, ó. Que eu comprei também, porque hoje eu estava acabando. Esse talquinho aqui, ó. Esse talquinho aqui, ele é para os pés, tá? Ele é... Não é um produto de axila. Ele é para os pés. Tem vários. Só que eu prefiro esse aqui, o Barla. Sempre usei desse. Nunca experimentei os outros, não, que eu lembro. Então, eu passo isso aqui não só nos pés, nos sapatos. Quando eu vou usar sapato. Sapato fechado, certamente. Mas, eu passo nas axilas. Se eu for para um canto e voltar logo, eu uso isso aqui. Por quê? Porque eu não gosto muito de usar isso aqui. Tem várias químicas. Não aprecio. Só quando eu vou para longe, para não ficar derrubando a mim e aos demais humanos. Mas, quando eu vou para pertinho, sair para perto e voltar logo, eu uso isso aqui. Se eu for voltar logo, tá? Eu uso na axila. Axila bem sequinha. Eu passo isso aqui e pronto. É luxo. Não tem cheiro algum. Fica maravilhoso. Deixa eu ver. Esse daqui, ele custa baratinho. O grande, que esse aqui é o grande, de 140 gramas, ele custa menos de 20 reais. Acho que é 12 conto, 13. Um negócio assim. Aí, eu comprei uns esmaltes. Estava passando ali e comprei uns esmaltes. Essa aqui faz minha unha em casa, ó. Eu amo fazer minha unha fora. Só que, quando eu estou sem dinheiro, dinheiro não. Pobre não tem dinheiro. Pobre tem mexaria. Quando eu estou sem mexaria, desfaz nenhuma em casa, eu acho muito gostoso. Fico deitada e ela fazendo a unha. Eu comprei esse aqui. Esse aqui é a rendinha, tá? Para fazer a francesa. E comprei esse daqui. Esse aqui estava de uns 6 reais. Esse aqui estava de 3 reais. Eu era 2 e pouco, olha. Comprei o branco. Eu já tenho esse. Eu só não tenho esse. Eu tinha um branquinho. Eu não comprei o outro. Estava baratinho, 3 reais. E comprei a rendinha aqui, ó. Tá bom? Aí, comprei um palitinho, né? Para limpar. Palitinho foi 50 centavos. Se você deseja ver todos os produtos que eu uso, tem uma playlist que chama Dica de Produtinho. Tanto aqui como no Giza Rosa, que o link do Giza está na descrição. Eu mostro vários produtos que eu uso. Não todos. Se você quer ver todos os produtos, você vai nas demais playlists. Porque são muitos anos de canal e muitos anos de produto. Aí, eu comprei também a Hipogloss. Vocês sabem que eu amo isso aqui. É uma delícia. Já uso há muito tempo. Comprei da pequena. Estava de 20 e pouco. 20 e pouco Hipogloss. Eu só uso essa daqui, ó. A clássica, tá? Eu não uso da outra. Por que, Giza? Porque ela não tem o óleo de fígado de peixe, não tem a vitamina A, entre outras coisas. Essa daqui, eu nunca usei as outras. Mas, mediante composição, essa daqui me parece ser a melhor. Então, é baratinha. Eu uso. Como é que eu uso? Sabe quando eu faço o peeling? Faço o peeling. Aí, eu passo a noite com o produto, o ácido no rosto. Sempre acordo às 5 horas da manhã para fazer o lanche para o povo. Então, eu venho. Depois, faço o lanche para o povo. Já vou me deitar de novo. Porque aí, eu durmo até 10, 12. Uma, entro em coma. Não levanto. Então, eu passo essa daqui no rosto inteiro. Não passo durante o dia no rosto, porque minha pele é oleosa. Isso aqui grita. Mas, se você tem a pele seca, tu é doido, macho. Esse produto é para ti. Tá? Esse ou esse daqui, que tem ureia também, é luxo. Mas, não sai de casa. Não vai para o sol com ureia, que não é legal. Mas, aí, eu passo isso aqui. Vixe, fica uma delícia. E, se eu não estou fazendo o peeling, eu também sempre uso do mesmo jeito. 5 horas da manhã, vou e passo por cima, sem lavar, por cima do meu ácido. A pele amanhece um glamour. E, é claro, durmo de papo para cima, não de papo para baixo. Porque aí sai todo o produto, ok? Se você gosta, aprecia, dormir de papo para baixo, espera pelo menos 40 minutos para virar. Porque, aí, sai tudo. Só está gastando dinheiro. E, teu lençol vai ficar todo cheio de baba. Então, ela custou menos de 30 reais. Super, hiper, recomendo. Não estou sendo patrocinado, mas, realmente, é a vitamina A e D. Luxo. Isso aqui é luxo. A composição disso aqui é maravilhoso. É a vitamina A, numa concentração baixinha, que vai se transformando aos poucos na tua pele. É maravilhoso. Eu passo isso aqui nos lábios, quando eu faço tato, porque eu tenho muita tato. Também é maravilhosa para tato. Quando eu fiz a micropigmentação, uso nos lábios. Também passo isso aqui nas sobrancelhas. Eu não passei nas sobrancelhas. Mas, sobrancelhas passei Bepantol. Mas, é glamour. Amo isso aqui. Amo, 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 amo. Isso aqui é uma pomadinha para beber, como vocês sabem. Estou fazendo a resenha do diabo. É porque o bicho é bom mesmo. Voltando. Deixa eu afastar aqui. Aí, eu comprei também, deixa eu ver aqui. Comprei esse aqui, ó. Esse aqui é o meu filtro solar. Vocês sabem que eu amo esse filtro. Ele tem vários ingredientes nele. Tem minha cinamida, tem meus dentes, tem várias coisas. Ele é fator 30. Eu não uso isso aqui pelo filtro solar que ele é em si. Eu uso isso aqui pelo efeito que ele dá na pele em termos de ultra seco. Eu nunca usei um filtro tão sequinho quanto esse. E por que você não usa só esse? Porque ele tem o FPS de 30. Certamente, o PPD dele, se existir, deve ser de 2 ou 3. E ele não dá para retocar. Então, eu uso o meu outro filtro que eu já mostrado para vocês. Primeiro, depois de uns 40, 1 hora. No mínimo, 40 minutos, eu passo isso aqui. Eu só passo um sobre o outro. No mínimo, a pausa, no mínimo de 10 minutos. Se eu for, tiver com pressa, eu for sair. Aí, eu passo, porque o outro deixa o caramele quente. É o traje. Aí, eu passo um. Então, eu nem passo o outro. Passo só esse. Quando eu chego, eu lavo a pele. Passo o outro. Eu passo esse por cima. É o filtro ultraseco. É maravilhoso. É um glamour. Ele custa em torno de 80 a 90 reais. Vale cada centavo. Está dizendo igual o DNA da sua pele aqui. Ele vale cada centavo. Se você quer ter o rosto sequinho o dia inteiro. É esse aqui. Eu passo isso aqui. Passo primeiro o meu outro filtro. Que não é esse. Meu preferido. Não preferido em termos de filtro, mas em termos de composição. Em termos de, não de oleosidade, mas em termos de composição, de PPD. E porque eu tenho manchas no rosto. Porque eu levei muito sol. Quando eu era criança, adolescente. Eu vivia em... Eu era cigana. Então, morava praticamente na rua. E levava muito sol. E também trabalhei com vendas. E a putaria. E a minha cara ficou ridícula. Toda queimada. Pior que a cara das palhaças. Então, eu passo o outro. Eu espero o tempo. Depois passo isso por cima. Venho depois de uns 10 minutos. Com o papel só encostando. O papelzinho higiênico. Aí a pele fica sequinha, macho. Uma delícia. Muito bom. Filtro ultra seco. Depois eu faço uma resenha dele. Então, eu já comprei esse filtro numa promoção. Fui numa drugstore. Numa promoção. E ele estava por 30 reais. Eu peguei todos que tinha lá. Acho que tinha uns 3 ou 4. Peguei. Porque ele é caro. Mas ele estava por 30 reais. Então, por favor. Peguei mesmo. Bonitinho. Tá? Então. Deixa eu fazer assim. Porque você diz. Ah, mostra o produto direito, gente. Tá aí, macho. Depois eu vou tirar foto de tudo. Deixa eu arrumar melhor aqui, né? Para que vocês... Tira foto do produto. Boto, macho. Tá aí, macho. Tá melhor assim? Ah... E o próximo produtinho é esse daqui. Esse daqui é o Azelangel. O Azelangel. Maravilhoso. Eu uso vários ácidos. No momento eu estou usando esse. Porque sim. Eu moro no Ceará. E aqui são as caldeiras do inferno. Então, no verão eu uso esse. No inverno eu uso outros. Deem uma olhada aí na dica de produtinho. Caso eu lembre, deixo linkado aí. Se estiver pertinho de acabar o vídeo. Aparecem as telinhas. Você vai e clica na tela. Correspondente ao que você deseja. No caso, pele penteada. E aquele produtinho. Então, esse aqui é o Azelangel. Ele tem o gel. E tem o creme. Eu uso o gel porque minha pele é um óleo. Então, eu uso o gel. Ele é assim, olha. Tá? Eu já comecei a usar o meu, claro. Não usei muito. É porque ele só tem tamanho. Mas ele vem pouco. Não vem cheio. Se eu uso duas vezes, já fica... Quase nada. Tem esse Azelangel. É um ácido maravilhoso. É um ácido bem fraquinho. Mas é um luxo. Eu amo esse ácidozinho. É um glamour, tá? Tem resenha dele aí no canal. Dei uma olhada. Mas eu irei fazer uma resenha nova dele. Ele custa em termos de 80, 90 reais. Nunca vi promoção desse produto. Nunca vi. Nunca vi promoção desse produto. Vocês já viram. Deixa aí dizendo. Se vocês viram promoção. E onde é que eu vou lá comprar. Mas é ótimo. É um luxo de Ardeu Buxo. Eu vou ver se tem uma roupa ou uma coisa que não tem. E aqui está o kit solar que eu estava falando para vocês. É Wisding. Wisding Active Unify. Color... Eu não consigo ler porque... Não consigo ler porque a letra é para a formiga. Mas tem ele com cor e tem ele sem cor, tá? Ele é 99. O FPS dele e o PPD, se eu não me engano, é de 32. É um luxo. Então, como eu estava dizendo. Primeiro eu uso esse. Depois esse. Ok? E ele... Já viu promoção, Gisa, desse produto? Já vi. Já vi sim promoção desse produto. Mas é difícil. Muito difícil promoção desse produto. Muito difícil mesmo. Tá? É... Muito difícil promoção dele. O máximo que eu já comprei de... Assim... Porque o preço dele é... Eu já uso esse produto há uns 3, 2 anos. Por aí, 3 anos. Só que o preço menor que eu já vi dele foi R$130. Porque o preço normal dele é R$146. Por aí, R$146 é o preço normal dele. Mas já vi de R$130. Já mais promoção mesmo. Assim, nunca vi promoção boa. Digamos, R$80. Porque o Fusora, ele é R$70. Os demais são R$70, R$80. Esse daqui não. É R$140, R$100 e pouco. Que ele vem com... Esse aqui é para clarear manchas. Na verdade, pela Anvisa, ele não é visto como um filtro solar. Ele é visto como um produto para clarear manchas. Ok? Então, depois eu farei uma resenha atualizada dele. Porque eu já fiz resenha dele. Mas eu vou fazer uma resenha atualizada dele. Porque eu já usei o com cor e já usei o sem cor. Tá bom? Já usei ambos. Tá? Então, eu farei uma resenha e direi para vocês qual o meu preferido. Se é o com cor ou se é o sem cor. Tá bom? Deixa eu tirar um pichinho aqui. Uma zoada. 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 Muita zoada. Muita zoada. Giza. Se puder, deixa um pich. Giza. Giza. Tá bom? Deixa as dúvidas aí que eu venho respondendo em vídeo. Vai. É nóis. Tchau. 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 Tchau.